Olá pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei do livro O Milagre da Manhã. Bom, esse livro é pra pagar a minha língua, eu acho, porque é um tipo de livro que eu sempre fui muito preconceituosa, sempre disse que eu nunca ia ler porque eu nunca me interessei por livros de autoajuda, mas esse livro aqui, eu vi tantas resenhas boas a respeito dele, como ele estava modificando a vida de muita gente, que eu decidi dar uma chance pro autor e ver qual que era desse livro. Então, eu comecei a leitura, eu achei um pouco lento o início do livro, porque o autor conta sobre a história dele, como ele decidiu escrever esse livro, como ele era antes de realizar os passos que ele sugere dentro desse livro e porque que ele decidiu mudar o que mudou na vida dele, ele conta a própria experiência do como ele era antes, o que aconteceu com esse autor, as coisas bem complicadas que ele passou e que motivaram ele a dar um passo à frente, fazer exercício físico no início da manhã, que foi isso que um amigo dele sugeriu pra ele, porque ele estava passando uma situação muito complicada na vida e um amigo falou pra ele, olha, vai correr, vai fazer um exercício físico de manhã, tira esses pensamentos negativos da mente, dá uma ideia, dá uma chance pra pensamentos mais positivos, mais otimistas, vai te fazer uma corrida. E ele virou pro amigo dele e falou que era impossível, porque ele odiava correr, ele odiava se exercitar, e o amigo fez uma pergunta que motivou ele a produzir esse livro e a dar dicas pra todo mundo de como modificar a vida, como melhorar a nossa vida, principalmente de manhã, que era você odeia mais estar no estado que você está hoje, ou dar uma chance pra exercício físico, correr, se animar, dar uma chance pra pensamentos positivos. Isso fez o autor abrir mão desse preconceito de exercícios físicos matutinos e correr, mesmo fazendo uma coisa que ele detestava. Então ele começa o livro contando essa história, eu fui entendendo o ponto de vista dele e por que isso era importante ao longo do livro, e ele sugere dentro desse livro técnicas de produtividade, de como você acordar bem de manhã, porque pra mim, sinceramente, é um desafio, eu não sou uma pessoa muito matutina, eu gosto e eu sinto que minha produtividade, ela aumenta à noite, e eu acho que isso é uma reclamação comum aí no mundo, que as pessoas se sentem mais produtivas, se sentem com mais motivação, com mais disposição na parte da noite do que na parte da manhã, mas o autor aqui, ele dá umas ideias pra gente ir contra essa nossa própria crença limitante, como ele chama, de falar que nós não somos pessoas matutinas, e que nós deveríamos dar uma chance pra isso, acordar um pouco mais cedo e fazer os exercícios que ele sugere. Então aqui ele sugere uma hora de atividade, então ele fala que não necessariamente você precisa acordar às 5 da manhã e ir embora, na internet exista esse clube dedicado a esse livro, que é o 5AM Club, então quem tiver interesse em procurar, vou deixar o link aqui embaixo. Eu andei olhando ali, achei algumas ideias interessantes, relatos de pessoas que mudaram a vida por causa do livro, por aplicar essas ideias que o autor sugere pra um dia mais produtivo, mais calmo, menos estressante, e que a gente se sinta bem, principalmente no período da manhã. Então ele sugere aqui, 5 salvadores da vida, como ele chama, que primeiro o seu dia deve começar com silêncio. Então ele sugere que você ou faça uma respiração profunda, ou faça uma oração, ou faça uma meditação, aquilo que você quiser, mas que seja um momento de silêncio seu. Aí depois ele sugere que você faça afirmações, ou seja, o que você quer pra aquele dia, quais são suas metas pra aquele dia, pra sua vida, pra sua semana, o que você deseja alcançar, e que você escreva essas metas e que fale em voz alta, pra o seu subconsciente começar a trabalhar isso e entender que você pode chegar onde você quer. Depois ele fala pra você fazer mais alguns minutos de visualizações. Então, por exemplo, se você fala, ah, daqui eu quero aprender inglês em um mês. Então, o que você tem que fazer pra isso acontecer? Então, quais são os próximos passos que você tem que tomar pra que esse seu sonho saia do papel, pra que essa meta sua saia do papel e realmente se torne um alvo, um objetivo na sua vida? Então, dando exemplo ainda de aprender inglês, porque é uma coisa que eu incentivo todo mundo a fazer, eu acho que tem mais a ver comigo, de você, como você vai fazer isso? Ah, então você imagina, então eu vou me dedicar, sei lá, 5 minutos por dia pra abrir um livro em inglês, ler um trecho ou ouvir uma música, tentar entender. Então, quais são esses passos? Então, você tem que visualizar você ali estudando, pegando uma pochila, pegando uma música e tentando fazer isso. Depois ele fala que o próximo passo, ele deve ser um momento de escrita. Então, ele incentiva muito você ter um diário ou um caderno de anotações pessoais, onde você possa expressar os seus sentimentos, o que você aconteceu com você naquele dia ou como que você tá se sentindo, ou o que você pretende fazer no futuro. Então, ele incentiva muito essa prática do diário, de você, ele fala que é um processo de autoconhecimento, que você tá fazendo um registro pra posterioridade e que você vai olhar praquilo pra trás um dia e vai ver quanto você já evoluiu, quantos dos seus objetivos você já alcançou, ou o que você pensava se realmente é aquilo mesmo, se você já mudou de ideia, se você pensou diferente, se você já pensou em novos objetivos. Então, o autor, ele trabalha muito nessa área. E por último, ele fala que é essencial que você faça um exercício físico. Então, aqui ele fala ou você fazer uma sessão de alongamento, ou fazer uma corrida, ou fazer uma caminhada de manhã, isso antes do café da manhã. Então, ele fala que você tem que fazer essas cinco atividades antes do café da manhã pra você se sentir bem. Então, o próprio autor, ele fala que no início, pra realizar esses passos, ele achava uma loucura, uma maluquice, que jamais seria possível acontecer, visto que ele também se dizia uma pessoa noturna, uma loucura de joão ali da noite, onde era mais produtivo. Então, ele fala que pra ele também foi uma grande barreira. Achei isso muito legal dele colocar as dificuldades que ele teve, e não falar simplesmente que era fácil, um passo de mágica, você realizar tudo. Eu cheguei a realizar por algum tempo. alguns passos aqui, principalmente a parte de respiração profunda, o meu silêncio. Eu trabalhei muito com respiração profunda, pra tentar acordar, né, porque de manhã, realmente, é uma manhã um pouco mais agitada, é um pouco mais na correria. Então, eu me considero uma pessoa noturna, tenho uma dificuldade muito grande de estar muito alerta de manhã. Então, andei fazendo alguns passos aqui do que ele sugere, não consegui cumprir todos os dias. Ainda estou tentando realizar com um período mais longo, pra poder dar um resultado pra vocês. Se vocês quiserem, eu vou tentar fazer esse desafio aqui, que o autor propõe, pra fazer todos os dias, pelo menos por um mês aí, pra ver se eu consigo realizar. Mas eu confesso que nos dias que eu realizei, durante as semanas que eu consegui realizar certinho esses passos, fazer um exercício, começar com mais calmo no meu dia, eu me senti um pouco mais produtiva, me senti melhor, e me senti também um pouco mais ativa durante o dia. Então, algumas coisas que aconteciam, por exemplo, eu senti muita sonolência na parte da tarde, eu acho que é o mal aí de todo mundo que dorme muito tarde, senti essa sonolência. Nesses dias que eu consegui realizar esses passos que o autor propôs, eu me senti realmente muito melhor, muito mais revigorada. Então, eu vou tentar fazer por um tempo, depois eu volto pra contar pra vocês os meus resultados. Mas eu gostei muito do livro, principalmente porque eu vi que são exercícios práticos, o autor não tenta nada muito mirabolante. É um livro de autoajuda que eu tinha muito preconceito, porque eu não gosto muito de livros de autoajuda, mas eu resolvi dar uma chance pro livro, e não me arrependi dessa chance que eu dei pro livro. Então, se você também quer uma manhã mais produtiva, quer que seu dia renda um pouco mais, fica a dica pra você dar uma chance pra esse livro aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Fiz várias marcações, vários pontos que o autor fala, pra aumentar a nossa produtividade, aumentar a nossa gratidão com respeito à nossa vida. Então, eu acho que foi um livro muito legal, um livro muito bom de amadurecimento pessoal. Eu me senti muito bem lendo esse livro, e eu recomendo pra todo mundo que gostaria de ter uma chance aí, de um dia um pouco mais atípico, um pouco mais diferente do que você tá acostumado a fazer. Então, se essa foi a resenha de hoje, se você gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal, e compartilha em todas as suas redes sociais, porque assim vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho. E se você é novo no canal, esse ano eu publiquei o meu primeiro livro de suspense, A Morte Oferece Um Drink, estreando a minha detetive Chloe Forster. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, ele tá sendo vendido pela Amazon, tanto no formato eletrônico, quanto em e-book. Vou deixar os links aqui embaixo, pra quem quiser comprar, e depois conversar comigo, se gostou do livro, se descobriu quem era o assassino, e o que achou da trama. Um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.